O que os dentes significam no sonho em um significado geral dos sonhos, o sonho dos dentes é um símbolo de vergonha, desgraça e vergonha aberta. Sonhos com queda de dentes também são comuns em pessoas que perderam posição, saúde ou dinheiro recentemente. Perder os dentes é a primeira coisa que você notará. Portanto, sonhos com dentes caindo também significam que você perdeu algo tão importante para você. Se você sonha em perder os dentes da frente, se você é uma pessoa de carreira, isso significa que você está prestes a sofrer um grande fracasso e rebaixamento em seu local de trabalho. Se você descobriu que tem dor de dente tanto no sonho quanto na realidade, isso mostra que sua situação requer ajuda espiritual urgente. Às vezes, pode ser um sonho envolvendo seu parceiro, amigos ou até mesmo ajudante de repente desenvolver ódio por você. Se você for visto escovando os dentes, significa que você está prestes a vender sua identidade ao público. Se você sonha com todos os seus dentes caindo, significa que as flechas do atraso e da desesperança foram disparadas contra você. É quando você se vê como uma pessoa irrelevante na família ou no meio de seus amigos. Por que você sente que o poder do sucesso não está mais com você? Se você perdeu os dentes com sangue jorrando, é tão ruim se ver em tal ataque. Isso significa que você vai receber um ataque de doença. Qualquer pessoa que é um sonhador frequente de dentes certamente encontraria uma vida amorosa instável, renda e depressão. Por favor, tome nota da morte prematura como um dos sintomas negativos ocultos. Este caso de sonho exige que você embarque em uma libertação da igreja. Muitas pessoas que sentem que esse sonho é inútil, os problemas os levaram aos pastores para atenção imediata em oração. Que Deus dê a este cristão dos dias atuais sabedoria divina e espírito de discernimento. Embarque em sete dias de jejum e orações entre 6 horas e 18 horas com o uso de 1 Pedro capítulo 4 versículo 18 Hebreus capítulo 12 versículo 2, Romanos capítulo 5 versículo 3 ao 4, Salmo 25 versículo 2.